E agora, finalmente, estamos no terceiro mundo, o lugar onde nós iremos finalmente upar a nossa conta Blizzard pro level 2450. Afinal, o level máximo aumentou, então a gente ainda vai precisar upar mais 50 levels. E eu tô com a minha conta Blizzard, né, que ela tem essa fruta boladona. Será que até o final nós conseguiremos pegar 600 de maestria com essa fruta? É uma coisa que eu tenho bastante curiosidade pra poder saber. Só que antes disso, eu preciso comprar uns dobros de XP, até porque eu já usei todos os códigos. E eu consigo uns dobros de XP daquele pique. Eu tô com 836 candies atualmente, então eu vou torrar tudo em dobros de XP. Pra ser honesto, eu até queria girar uma raça, mas é melhor por enquanto a gente gastar aqui com os candies. Depois a gente vê se de girar uma raça, porque girar raça custa 100 candy. E o medo de simplesmente pegar e não conseguir nada. Eu acho que com esses 800 candies eu vou conseguir mais ou menos aí duas horas de dobros de XP. Já é alguma coisa. Enquanto eu vou farmando nessas duas horas, eu vou pegando mais candy. Espero que no segundo mundo seja, no terceiro, seja mais rápido de pegar candy. E aí depois a gente vai comprando mais e mais e mais. Quero ver se eu consigo pelo menos girar a raça, né? Porque, velho, ficar de uma não dá não. Pera, acho que vai dar pra comprar mais. Eu tava falando que eu ainda tenho 436 candy? Ha! Boa demais. Vai dar pra gente comprar aí quase 2 horas de dobros de XP. 4 horas de dobros de XP. E como a gente é esperto, né? Eu já deixei salvo o spawn lá e tô voltando com o meu home. E aqui o negócio começa a separar o home das crianças, tá ligado? O negócio aqui já começa a ficar bem mais difícil, porque pra poder farmar aqui, leva 1.500. E assim, nossa logia não vai funcionar, que isso é algo que a gente já meio que sabe. Mas eu acho que a Blizzard vai conseguir dar conta aqui pra gente poder tá farmando. Mas eu acho que vai ser sucesso, tá? Nossa, é verdade. Esses aqui, eles têm a... A Bizento, não é? É a Bizento que eles têm? É, exatamente. É a Bizento. Então, assim, eles jogam essas bolhas que é chata. Mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. É só a gente continuar aqui farmando e vamos ver qual vai ser o potencial. Agora é hora da gente realmente testar aqui pra ver se a Blizzard é tudo isso ou não. Mas antes de partir pra próxima ilha, a gente tem que manter a tradição, né? Eu já vou aqui, ó, chambrar no Stone, né, meu amigo? Você tá achando que as coisas hoje pra você seria um belo dia, né, Stone? Você achou mesmo? Cara, se eu quiser ficar simplesmente dando um salve nele aqui no voo, eu acho que ele não me acerta, tá? Eu posso ficar aqui ao infinito e além. Literalmente, tipo, eu acho que ele não consegue me acertar, porque eu tô no alcance dele que ele não me acerta. O negócio do voo é você conseguir ficar de uma forma com que você não jogue ele tão pra longe, sabe? Tipo, você consiga manter ele perto. Mas, assim, se você começa a errar, não dá tanto dano assim não, né? Ó, quando ele tiver com a vida vermelha, acho que eu vou soltar e daí eu vou usar as habilidades. Porque daí a gente finaliza de uma vez só. Acho que aqui já dá pra... Não vou nem ficar segurando. Vou só usar tudo de uma vez. E se não derrotar, a gente vem no voozinho. Pronto. Stone, tu já foi de bala. Ah, ainda a gente não tem o level suficiente, mas pelo menos, né, tamo quase. É no level 1575 que a gente já vem pra cá, tá? Se você quiser esperar a logue aí, eu já não sei. Porque logue aqui, mano, vai ser uns 30, 50... Nossa, vai ser coisa grande, hein? E como eu tô me virando muito bem com a Blizzard, pelo fato dela ser uma fruta muito boa... E é uma coisa que eu já começo falando, tá ligado? Tem gente que vai falar assim... Ah, João, ela é melhor que a Buda? Nunca. Nunca diga nunca, né? Talvez no futuro ela possa ser. Mas agora, no momento, de verdade... A Buda sempre vai se sobressair por enquanto, né? Agora, que uma Light... Também já acho que não, tá? A Light... A questão da Light é o seguinte... A Light, ela é muito boa pra você ter a espada pra você poder usar pra derrotar os NPCs. Só que a partir do momento que você não utiliza mais... Porque, por exemplo, aqui você não iria ficar batendo. Você iria iria usando as habilidades da Light. Confesso que daí eu prefiro acabar utilizando as habilidades aqui da Blizzard. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, a Light atualizou, né? Então tem a habilidade do X, que é mais forte agora, né? Que ela faz aquele rastro. E tem algumas habilidades ainda da Light. Nossa senhora, eu preciso compartilhar isso porque eu tô, ó... Num ódio... Mas num ódio que, meus amigos... Eu tenho que ser honesto com vocês, velho. Porque eu simplesmente acho uma das coisas mais irritantes na hora de upar no Blocks Fruits, cara. Mais irritantes de todas. E, mano, eu vou mostrar isso pra vocês agora, pra vocês entenderem. Porque é o seguinte. Eu tô upando aqui nos Dragon Crew, né? Que são esses caras. E o que eu tava fazendo? Eu tava derrotando esses daqui. E esse daqui. Eu puxava esse pra derrotar com esses aqui. Enfim, primeiro que um já saiu bugado pra lá. A outra coisa que me irrita é que é o seguinte, ó... Se liga, eu vou chamar aqui, ó... Primeiro que esse aqui já não desceu. Já tá bugado. O negócio é que, mano... Se liga, se eu usar a habilidade aqui, ó... Tem uma parede invisível aqui. E, ó... Se eu usar a habilidade... Ah, essa daqui pegou. Mas, ó... Essa daqui... Ah, agora... Não, agora elas tão querendo funcionar. Mas, ó, mano... Tem hora que, dependendo do ângulo que tu olha... Tipo, eu acho que é mais ou menos desse ângulo aqui, ó... Se tu usar a habilidade... Tu não acerta esses caras, velho. Nem se tu quiser, ó... Tipo, ó... Jogou na parede... Ó... Caiu lá em cima... Mano, que negócio irritante. Intentante, tá? Então, se você for upar aqui, mano... Ó... Não se estresse igual eu me estressei com isso aqui não, tá? Não se estresse porque eu vou te ensinar a não se estressar com isso daqui. Eu daqui a pouco vou sair. Essa provavelmente é a última vez que eu vou fazer essa missão, né? Daqui a pouco eu acho que eu tô partindo lá pra dentro. E a dica é bem simples, tá? Primeiro bate no de cima aqui. Quando você chegar perto no lugar, eles vão vir bugado. Então, eles vão sair, tipo, todos voando pra lá. Mas depois eles respawnam, tá? Vamos esperar respawnar aqui. E qual que é o lance? Se é tu bater neles, tu chambra eles aqui e traz eles pro cantinho, tá ligado? Você vem aqui pra essa área que daí você não vai conseguir errar as suas habilidades. Cara, eu confesso que eu morrei algumas vezes por causa desses bendito, cara. E vocês podem ver, mano, que eles, tipo, ficam usando esses arcos aí. Esse negócio aqui, mano, é muito chato, velho. Isso é um arco, né? Olha, mano, é insuportável. Eu fiquei tomando dano pra poder mostrar pra vocês. E esses fios de mãe me matam. Mano, eu odeio esses bichos, cara. Na maior força do ódio. É sério, mano. Com eles eu não tenho paciência, não. Me estressei. Pelo menos uma coisa que eu fiz foi aprender melhor me localizar aqui na ilha da Hidra, né, mano? Porque antes eu era muito perdido. Tipo, eu não sabia em que local da ilha ficava isso daqui. Então, tipo, agora pelo menos eu já sei, tá ligado? Já tô mais sem antola. Então, já vamos chegar ali. Já ativar o Haki. Meu Haki não cresce mais do que nunca. E, bom, vamos agora aqui, ó. Ele vai estar juntinho de novo, sem estresse, ó. Já usa a habilidade aqui. Já usa isso aqui. É porque eles têm que derrotar rápido, tá ligado? E a gente tá até formando umas escaminhas de dragão. Se eu quiser pegar o God of the Human, dá que eles piquem. Aí os outros três aqui de cima é mais fácil, né? Porque, tipo, eu derroto os três lá e venho derrotar os três aqui, né? Tipo, eu tava fazendo isso pra poder mostrar pra vocês como que é o rolê. Agora eu só preciso derrotar dois, não preciso derrotar três. Então a gente já vai chambrar eles aqui. Eu vou até no voo. Cara, eu não sei o que é isso que eles jogam na gente. Parece até uma habilidade da Venom. Cara, eu não sei, mas eu sei que esse ataque é muito chato, velho. Ó, já vamos ao voo. Quando eles começam a pegar pra acertar o C, mano, é insuportável. Mas, ó, outro lugar. Deixa eu ver. Vida nova, finalmente. Pra onde que a gente pode ir? É pro outro lado, né? Ai, papai, é lá dentro. Vô glória. E aqui começa o projeto Bye Bye Ilha da Hydra. Porque a gente vai derrotar agora a poderosíssima Imperatriz da Ilha. O Hancock, né? Dizem que é a mulher mais bela de todos os mares. Bom, vamos ver aqui agora a nossa maestria da Blizzard tá 507. Tá progredindo legal, hein? Daqui a pouco a gente vai aplicar do voo. Eu só quero ver quanto de dano vai dar aqui. Tá, já perdi a paciência. Já vou aplicar ali do voo. Vocês tá ligado que do voo, mano, nunca falha, tá ligado? Eita, pega. Tomeu um dano aqui. Airplaneizada, né, mano? Daquele jeito, daquele jeito. Coisa boa, coisa boa, mano. Ah, eu sim queria... Me explico. Vocês tá ligado que essa é a habilidade mais forte do jogo. Não tem como. Mano, eu gosto de falar isso, cara. Vocês implicam no meu pé, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mano. É muito forte. O voo dá muito dano. Só que a Hancock aqui tá me acertando, cara. Não tô gostando disso, não. Eu quero ver se eu consigo acertar um combo nela grandão, né? Opa. Vamos lá. Pronto. Cara, eu joguei ela pra cima. Ai! Ô, eu ia soltar a habilidade agora, minha filha. O pior é que eu não botei nenhuma raça, né, mano? Aí eu lombrei. Porque se eu tivesse com alguma raça V3, a história seria diferente, né? Tipo um Mink, um Sharkman. Um negocinho bom. Ah, ela conseguiu fazer com que eu falhasse a minha habilidade. Tá. Ah, ela falou meu... Nossa. Vou dar um... Toma, porrada também. Eu não tô dando nada no estilo de luta, porque, tipo, eu não tô upando nada. Já vou jogar ela pra cima. Eu também não tenho, tipo, a vida total que uma conta level máximo teria. Mas a gente tem um voo. E é isso que importa. Pronto, acho que agora ela vai de valo. Ih, rapaz, não foi não. Vou ter que jogar um Shuriken. E pronto, foi. Será que a gente pegou os levels suficientes pra isso? É claro que sim, guys. E eu acho que agora, nosso próximo local de farm, nosso próximo local de destino, é a Grandity... Pera, 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 pera. Deixa eu ver onde que é. Ah, Great Street. Exatamente. Se tem uma ilha que eu pudesse falar que eu odeio do fundo do meu coração, provavelmente seria a Great Street, cara. Que lugar insuportável, tá? Que lugar horrendo. Que lugar... Nossa, me dá até um calafrio só de começar a pensar, cara. Eu tô refazendo a missão, me torturando novamente, só pra... Mano, se um dia você estiver ocupada nessa ilha, por favor, venha de Buda. Cara, que tortura. Bom, vocês já vão entender o porquê que tá acontecendo. Na verdade, o mais específico é esse NPC, porque os outros ali são bem tranquilos. Mas aqui, qual que é a matemática do rolê? Eu tava simplesmente batendo em um e juntando os outros dois ali pra poder farmar os três de uma vez só, né? Pra poder usar as outras habilidades. Só que eles são usuários de fruta, né, mano? E ó, já começou. Mano, se você tomar um furacão desse, você não consegue mais ficar de boa. E cara, eu descobri uma coisa. Olha, já tomei outro furacão. E não tem cooldown esse furacão deles. E se você tenta, tipo, recuar, você não consegue. Ó, não consigo. Mano, e você fica tomando isso infinito. E você tem que esperar suas habilidades voltar. O problema que eu descobri da Blizzard é quando, por exemplo, você tá muito alto e você tenta usar o X. O X, ele não consegue alcançar o NPC. Então isso é muito péssimo. E olha só, eu acabei de derrotar, né? É, tipo, de derrotar só os três primeiros. E minha vida já foi praticamente inteira de F, né? Eu até consigo farmar aqui com o voo. Mas, cara, não é 100% assim, vocês viram, né? A qualquer momento também, se eles me acertam com o negócio... É, com o voo deles aqui, mano, eu tô lascado. Ó, pronto. Pelo menos isso eu já consigo fazer. Mas, cara, que dor no meu coração batalhar... Nossa, foi ali os 25 levels mais angustiante. Porque aqui no terceiro mundo a pegada já é um pouco mais diferente. Pra você poder upar ali, a diferença dos levels das missões é bem mais de boa. Ó, mano. Vou tentar correr o máximo possível. Vou dar um TP lá pra longe. Já vou usar o X aqui. Vou jogar a Shuriken. E vou jogar o voo. Nossa, pelo menos... Ó, o tornado. Pelo menos assim, eu já acho que eu consigo derrotar. Não, derrotei, mas foi quase. Cara, eu só não... Olha, a coisa que eu mais quero é ir embora daqui. A coisa que eu mais quero é ir embora daqui. E eu tô vazando, papai. Tchau. E as coisas estão melhorando. Chegou o momento da gente enfrentar um jovem calanco. Ele que vive no mar e no... Eu não vou tentar, tá bom? Não vou tentar. Vamos fazer o que a gente sabe. Vamos derrotar o Capitão Elefante com a área de hidratante. E vamos ir embora, mano. Eu quero tentar derrotar ele com menos de 3 minutos e 48 segundos. Que é o tempo que a gente tem aqui pro dobro de XP, né? Então já vamos chambrar ele aqui já. E a gente... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Contra o Elefante Cara de Hidrante, mano. Tô gostando dos apelidos aqui. Provavelmente ele vai usar logo, logo o Hulk dele. Mas, ó. Enquanto ele não usa a gente, a gente usa o Hulk. Eita, me acertou. Aí escomungou, hein, o Elefante. Já vamos chambrar ele no... Pra ele conhecer o que é um furacão. Ó. Ah, a gente se saiu bem. Chama. Nossa, mano. Aí eu mesmo trollei minha habilidade, né, mano? Joguei pra cima ali e marquei. Tá, eu já vou soltar o domínio. E já vou logo soltar o Shuriken. E daí eu já posso soltar um... Um furacão de novo. E já saí no voo. Cara, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele no tempo que eu quero, tá? Até menos. Se pá, dá até pra fazer uma missãozinha ali. De cria. E vamo embora. Ó, você não vai me acertar não, hein? Ih, me acertou. Deixa eu já sair dando uns danos dele voando aqui. O negócio do voo é que, tipo assim, eu não consigo controlar. Ele vai me jogar. Já vamos jogar aqui. Ó, e se ele não quis vir pra cima, deu pro negócio dele. Bobei ele. Ó, já vou jogar Shuriken. E já vou chamar no voo de novo. Quando eu tô no voo, ele até que segura a habilidade dele, mano. Ó, se a gente consegue... Nossa, se a gente consegue... Ai! Tá. Tá, eu acho que foi. Acho que foi. Acho que foi derrotado. Hum, quase. Nossa Senhora, pera. Ô, 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 elefante. Vamo brinca com essas coisas não. Coloca no seu lugar aí, ó. Que você já foi de ralo. Toma. Nossa, ele não foi de ralo. Ah, agora foi. Agora sim, elefante. Mas, ó, vou falar um negócio pra você, mano. Só isso de level, cara, é de partir o coração, mano. É de partir o coração, de verdade. E a gente ainda tem mais um minuto e pouquinho. Eu acho que dá pra pelo menos fazer essa missão aqui. Que desses piratas aqui é mais rápido. Já estão aqui do lado? Não, não é com você que eu começo, não. Ô, agora já estraguei todo o esquema, mano. Agora estraguei todo o Paranauê. Quando a gente já tá meio que certo, já que a gente sabe. É, se bem que eu vou conseguir derrotar eles junto com esses aqui. Então não tem BO, não. Já vamos... Ah, ele fugiu. Já vamos chambrar eles aqui. E, cara, eu... É aquele negócio, né? A gente meio que vai pegando os esquemas das habilidades. Então a gente começa a entender, tipo, qual ordem usar o quê. E, cara, agora eu posso dizer que eu tenho muita experiência pra dizer o que é melhor ou não pra gente poder farmar com a nossa queridíssima e digníssima Blizzard, né? Nossa, eu já tô até ficando tão louco que eu já tô, mano, até esquecendo o nome dela. Bom, mas eu acho que vai dar tempo, né? A gente tem 50 segundos. Eu nem sei quantos candies a gente pegou. Espero que eu tenha pegado bastante candy. E, cara, eu dessa vez tentei dar o máximo, né? Pra ver quanto que eu tô conseguindo derrotar. Tipo, quanto que eu tô conseguindo ganhar de XP por tempo, né? Porque, olha, é muito difícil derrotar os NPCs. Tipo, no terceiro mundo, cara, as coisas complicam. O nível de dificuldade é, assim, é absurdo, tá? É, eu... Eu sofri. Sofri, ó. Pronto, derrotei. Pelo menos ainda peguei o WXP antes de acabar. E eu quero ver quantos candies a gente pegou, porque eu gastei 400 candies. Nossa, e só 170, mano. Nossa, isso aqui... Isso aqui não vai me dar nada de WXP. Eu tô lascado. Na verdade, acho que eu tinha 200. Era 200. Nossa, isso aqui não vai me dar nada, mano. Mas, vambora. Eu já tô até de cabelo cortado, cara. Porque esse vídeo aqui tá me dando muito trabalho. Simplesmente pra poder upar até o 2450, tá me dando muito trabalho. Tipo, o terceiro mundo é muito difícil pra você upar com uma logia. E, definitivamente, a melhor fruta pra você upar aqui é uma Buda, mano. Já adianto pra vocês. No primeiro mundo, super boa, mano. Não tem nem o que falar. Segundo, um 70% ainda dá pra usar bem a Blizzard, mas no terceiro não dá, mano. É sofrência, é triste, é difícil. E ainda, pra facilitar ainda o rolê, acabou o evento de Natal. Ou seja, eu não consigo fazer mais nada. Esses foram os últimos WXP que eu consegui comprar. E se por um acaso acabar esse WXP que eu tenho, eu não vou ter mais. E aí, todo o meu processo vai ser duas vezes mais difíceis, né? Porque, tipo, se eu deixei duas vezes mais fácil, vai tirar... Vai voltar ao normal, mas vai ficar, tipo... Seria como se eu não usasse o WXP. Eu tô level 1.975 e ainda faltam 475 levels. Pode parecer pouco. Se fosse no primeiro mundo, mano, ó. Assim a gente terminaria. Mas, cara, brincando, eu posso colocar aí num tempo de 6 a 8 horas pra tá terminando esses 475 levels. É, mano. Realmente é muito difícil. Porque não ter uma logia ativa ou tals é muito complicado. Se eu ainda usasse o estilo de luta, eu ainda tô fazendo do jeito mais difícil. Porque eu já vi pessoas que começaram a fazer esse desafio e tão usando o estilo de luta. Eu nem estilo de luta, tipo assim... Nem farmando no estilo de luta, usando as habilidades, eu tô, tipo... Às vezes teve alguns que eu derrotei, né? Por simplesmente deixar FK e fazer alguma coisa. Mas, assim, foi pouquíssimo tempo. Tanto que, tipo assim, eu tô com 116 de maestria no Kung Fu. E, além de tudo, mesmo se eu tivesse usando, cara... Eu tô upando o meu soco agora. Antes, até agora, eu só tinha upado defesa e fruta, né? Eu pei fruta primeiro e depois defesa. Ou seja... Nem se eu quisesse, eu usaria, né? O estilo de luta. Então, assim... Isso que foi uma das coisas que mais me pegou. Mais me complicou. E me deixou, assim, de mãos atadas. Pelo menos agora eu tô vindo aqui pra ilha do... Do Brock, né? Aqui pra Tiller Bark. Depois, acho que dela a gente vai pra última. Tipo, última em teoria, né? Porque a gente vai ali pro Triângulo das Bermudas. A gente vai ali pro Triângulo dos Bolos, Triângulo dos Doces, né? A gente vai ali pra onde fica Big Mom, Katakuri, a Ilha Nova. Inclusive, cara, é tão doideira isso que nem minha conta principal tá level máximo. Nem a minha conta eu pegue. Tipo, falta, tipo... Acho que sete levels. Falta sete levels, mas não tá level máximo. E essa daqui a gente vai conseguir. Mas, cara, vai me dar uma trabalheira. Está me dando, né? Está me complicando. Inclusive, eu tô até... Tipo assim, esse vídeo aqui tá sendo mais rápido do que os outros. Pelo fato dessa dificuldade. Porque, mano... Realmente é muito estressante. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, pra eu pegar a Logie aqui nos esqueletos... Eu acho que eu tenho que estar ali mais ou menos no level 2050, mano. Pra vocês terem uma noção pra, tipo, eu pegar a Logie. Isso é uma coisa que complica. Mas, pelo menos eu meio que desenvolvi um macetinho pra gente poder farmar de boa com a Blizzard, né? Tipo, eu venho aqui, ó. Pego no meio aqui de geral. Né? Fico aqui, ó. Que vai alcançar todo mundo. Fico dando uns dibs aí. E uso as habilidades. Porque, tipo, pelo menos isso. As habilidades da... Da... Da Blizzard, elas são muito boas, tá? Elas são muito boas. Então, assim, você consegue farmar... Tipo assim, isso que ainda é um ponto positivo dela, ó. Vocês puderam ver que eu consegui, tipo, chamar a atenção de todo mundo e meio que farmar de boa. O complicado é quando você pega um NPC que ele tem uma fruta, que ele tem uma habilidade. E aí ele fica te acertando de longe. Então, isso realmente é bem... Bem triste. E seria melhor se as missões do Bloxfruit sempre tivessem oito NPCs ao invés de sete, né, mano? Porque senão a gente derrotava todos eles de uma vez só. Tipo, pra gente seria bem... Bem, bem mais fácil. Mas, assim, eu acho que poderia ser pior. Acredito que tem frutas piores, né? Ainda a Blizzard a gente meio que consegue usar todas as habilidades pra poder dar dano. Então, assim, a gente tem que aproveitar realmente, né, esse fator, né, da Blizzard. Mas, cara, vamos que vamos. A gente tá de energias renovadas, né? Pelo menos eu tive uma pausa, né? Agora a gente finalmente vai terminar de derrotar eles. E vamos ver, mano, quanto tempo a gente vai demorar pra pelo menos chegar nessa parte até o final. Se a gente vai conseguir alcançar o nosso 600 de maestria. São incógnitas. E olha, eu acho que deu uma melhoradinha, tá? Comecei a pensar de uma maneira um pouco mais diferente pra poder acabar utilizando aqui a nossa Blizzard. Agora eu acho que tá bem melhor, né? Mas, assim, tipo, poderia tá um pouquinho melhor? Poderia. Tipo, um pouquinho, assim, poderia, né? Ainda não tá perfeito? Não, mas já tá bom. O nosso haki da observação evoluiu bastante. A gente já tá com seis desvios. E qual que é o rolê aqui, ó? Eu junto os quatro e eu uso essa habilidade deles, né? Que é o meu V, que dá bastante. Usa Shuriken. Uso o meu Czão aqui, ó. Que pega, dá bastante dano. E a gente só finaliza com o X aqui, que provavelmente vai finalizar todos eles. E é isso, é só eu fazer isso de novo. Inclusive, vocês já podem ver que eu tô na ilha do Mendoim. Tô na ilha do Mendoim. Daqui a pouco eu vou ali pra ilha do Katakuri. Depois pra ilha da Big Mom. Aí depois a gente vai pra ilha do Chocolate. Aí depois a gente vai pra última ilha. Cara, tamo quase lá, né? Faltam aí, praticamente, né? Vamos arredondar um pouquinho pra cima ali. Faltam seus 350 levels. A gente tem ali um pouquinho mais de 3 horas e meio de dobro de XP. Vamos ver se a gente consegue terminar antes desse dobro de XP acabar. Porque, né, mano? Se acabar depois também vai ser complicado. Mas, ó. Desse jeitinho, mano, rola de boa, tá? É, às vezes eu faço as coisas mais rápido assim, ó. Já vou jogando, já, ó. E qualquer coisa, se não finalizar nas habilidades, você vem com o vouzinho aqui, ó. E finaliza. Porque vai ser bem de boa. Vai tá com um pouquinho de vida. E, oxe, veio pra debaixo da ponte? Não. Então, mano. Ó, ó o outro aqui. Já foi. Então a gente consegue fazer, tipo, tudo de boa. Cara, acho que agora eu já tô na parte zen. Tô na parte tranquila. E eu tô sempre indo pras missões quando eu libero. Eu não tô esperando mais. Porque vocês já sabem que a loginha não dá muito certo, né? Então a gente pelo menos espera aí. Já vou direto quando o level libero. Então, mano. Tô bem ansioso. Cara, olha quanto de maestria já tá. Olha o quanto de maestria que tá. Será que nesses 350 levels a gente vai conseguir? Hummm. Confesso que eu tô um pouco apreensível. Mas a gente não desiste, não. E as coisas aqui estão evoluindo. A gente tem praticamente duas horas de dobro de XP. E eu já peguei maestria 600. Achei que ia demorar um pouco mais. Mas, ó. Nossa Blizzard tá maestria 600. E agora eu vou tentar derrotar aqui a nossa queridíssima e digníssima rainha dos bolos, né? Nossa Big Mom. Vamos ver se o nosso voo vai ser páreo para ela, né? E, ó. Já vou chambrar ela aqui, hein? Não tem como eu tirar o zoom do voo. Então eu tenho que ficar tentando utilizar dessa artimanha. E, cara, se eu conseguir derrotar ela vai ser muito bom, cara. Porque ela vai dar, tipo, bastante XP para mim. E, assim, eu poderia dar mais dano no voo. Mas, cara, é complicado, ó. A gente perde ela de vista. E ela ficar nesse local aqui não agrega muito, não. Porque eu não sei onde ela tá. Então, quando acontece isso, eu tenho que sair e fazer isso aqui, né? Mas, ó. A gente tá dando até dano... Um dano da hora, né? Ela me acertou o Napoleão. Aí é... Aí é golpe baixo, hein, o Big Mom. Mas, ó. Já vamos grudar no voo de novo. E, cara, eu tô sentindo que o voo ficou um pouquinho pior, parece. Acho que eles deram uma nerfada. Porque antes parecia que dava bem mais dano. Eles deram... Deve ter dado uma nerfadinha, sim. Ou a Big Mom aí é de outro planeta, né? Tipo, tanca mais dano, tá ligado? Mas eu acho que deram uma nerfadinha mesmo. Porque tava muito apelhão! Toma. Ah, tá achando que é só você que tem as habilidades. Nossa. Aí vai ser ensaboado pra mim. Cara, toda vez que eu tô chegando e ela tá usando Napoleão, aí é... É sacanagem, hein, Big Mom. Eu não tenho nenhuma raça pra poder usar. Vamos lá. Se eu tomar mais um ataque... Bye, bye, eu. Opa! Cadê eu? Nossa, sabia que ela ia usar o negócio. Ah, mas não tem problema, mano. Se a gente morrer aqui... A gente já volta aqui, ó. Rapidão. Ó. Ai, não. Aí eu fiz caquinha. Tá, mas se não deu tempo dela voltar... Então tá safe. Tipo, que eu digo voltar e recuperar a vida dela. Ah, se for assim eu vou spamar o voo. E que se exploda. Ó. Aqui deu pra gente aproveitar. Ela não usando a habilidade da espada dela, tá certo. Porque, tipo assim... É... Aqui no Blox Fruits ela não tem a fruta. Eu acredito que talvez no futuro eles façam alguma coisa pra que ela tenha fruta. Mas agora o que ela usa é a espada dela. Ela não usa a fruta. Então, tipo assim... Essa habilidade que ela tem é da própria espada. Então, né, mano... Ela machuca. Ela te deixa pegando fogo. E isso é uma das coisas que mais acaba me irritando. Porque, tipo... Você ficar pegando fogo é chato. Mas a gente vai conseguir derrotar ela. Mesmo morrendo uma vez, né? Faz parte, ó. Já toma. É, Big Mom. Hoje eu acho que é azedor pra tu, hein, minha filha. Vou finalizar aqui, ó. Do jeito certo. Então vamos usar aqui o... E pronto. Tchau, Big Mom. Bom, alguns dias atrás eu já poderia bater na tecla e falar assim... É, já peguei level máximo. Não teria mais do que isso. Porque antes o level máximo era 2.400. Mas vocês estão ligados que agora o level máximo é um pouquinho diferente, né? Então ele já é 2.450. E se a gente quiser melhorar aí a parada, mano... A gente tem que ir pra outra ilha. Porque a próxima fica aqui na frente. Mas, assim... Falta muito pouco pra gente pegar o level máximo. Menos de 49 levels, né? E falta 20 minutos de dobro de XP. Será que eu vou conseguir, né? Nesse tempo? Não sei. Depois eu... Mano, a gente começa até a pensar em algumas coisas aqui sobre a Blizzard. Cara, eu passei muito tempo com ela. Foram várias experiências, né? Eu já tava aqui até sem som, mano. Velho, eu já assisti tanta coisa já upando essa conta. Que olha só, mano. Meu Deus do céu. Tá interessante. Felicidade. Cara, mesmo se eu chambrar aqueles lá... É, não vai adiantar muito, não. Não vai... Não vai adiantar muito, não. O negócio é derrotar de 3 em 3 mesmo. E é isso aí. Mas a habilidade volta aqui rapidinho. Então, tá, Mac. E agora a gente vai upar pro 2450. Na última ilha... Cara, é engraçado que nem minha conta principal eu pego pro level máximo. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente fez isso daqui. Isso daqui vai ser a primeira conta. Que eu vou upar aí pro 2450. Não vai ser nem a minha conta, tá ligado? Vai ser outra conta. Mas tudo bem, né, meus amigos? Não temos o que reclamar, né? A Blizzard veio apenas pra mudar vidas. Eu nem acredito. Eu não acredito que eu finalmente vou poder... Eu ainda não vou falar porque eu ainda não cheguei nessa marca. Mas, quando eu chegar, eu irei falar. E eu irei falar com muito gosto. Com tamanha vontade que, pelo amor de Deus. Bom, o que falar desta fruta magnífica, né, mano? Blizzard, 600 de maestria aí. Dá pra vocês verem exatamente tudo dela, né? Tudo que vocês quiserem. Enfim, a gente tá no máximo do máximo, né? Esse meio que é o limite, né? Vamos dizer dessa maneira. E, assim, cara. Muito interessante, né? Muitas coisas dela. Principalmente o voo. Principalmente o dano. Principalmente tudo, né? E eu meio que cheguei à conclusão que a melhor maneira de você usar. Quando você quer farmar aqui. O que você faz? Você bate nos três ali, ó. Usa um V. Aí você vai usar o X. Aí você vai... O Z, né? Daí você vai jogar o X pra eles sair voando. Depois você só joga o Z e pronto. Provavelmente aqui você vai quase derrotar. Se não derrotar, você só usa o voozinho aqui. E... Xablau. Mano, terceiro mundo. Complicações, tá ligado? Por quê? Porque a logueia, pra você conseguir a logueia... São levels, tipo assim... Você tem que pegar muito level de diferença. Então isso te dificulta muito. Porque pegar esses levels de diferença são complicados, né? Quem tá ligado, tá ligado como que é. Então, tipo assim... Pegar esses levelzinhos a mais aí, né? É... E assim, é... Mas dá pra... Mano, dá pra você farmar tranquilo. Eu farmei. Foi algumas coisas que me dificultaram um pouco. Ela é uma fruta bem forte, né? Pra poder derrotar a boss ela é bem interessante. Mas, cara... Não se compara a uma Buda. A Buda realmente ganha. E, cara... Level máximo. Conseguimos pegar level máximo. Na nossa conta, né? Na nossa maravilhosa conta. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não tem nada, mano. Não tem nada. Aqueles 20 de dobro de XP Aguentou até mais ou menos level 2443. Depois disso eu vim o pano normal. Porque eu não ia gastar. Mas, assim... Foi difícil. Porque, obviamente, a gente toma dano. A gente morre muito mais tranquilo. Mas, cara... Conseguimos, né? Eu achei que... Mano, foi a primeira vez que eu peguei uma conta, tipo assim... Do level 1 até o level máximo. Diretão. Sabe? Tipo, apenas focado em o passe. Tipo, fazer qualquer outro tipo de coisa. Me provei aí, mano. O hack do armamento a gente nem conseguiu completar ele inteiro. Deve ter dado bastante coisa aí. Agora, o hack da observação... Deixa eu ver com quantas esquivas a gente conseguiu terminar. A gente conseguiu terminar com 7 esquivas. Uma boa quantidade de esquivas. Deu pra roubar bastante. Cara, foi difícil. Mas, eu acho que, assim... Se a gente for pensar da seguinte maneira... Concluir de uma forma... Por exemplo, a gente vai pensar que a Light, né? Poderia ser melhor do que a Blizzard. Eu acho que aqui no terceiro mundo, não. No primeiro e no segundo, eu acredito que a Light ou a Ice... São duas Loguias que você tem as espadas, né? Elas, sim, fariam muita diferença. Elas seriam bem mais fortes. Isso daí, com certeza. Mas, aqui, elas não fazem a diferença. Porque você não vai acabar utilizando o efeito Loguia delas. Então, ter a espada ou não, não faria diferença. Mas, cara, assim... Tirando a Buda, né? Porque a Buda, sem comparações... Eu diria que a Blizzard, possivelmente, pode ser uma das melhores Loguias pra você upar. Ainda, de fato, eu não peguei pra upar com outras Loguias. Porque a gente sabe que tem a Borburinho, que é a Rumble. A gente tem a Magma. Tem outras várias Loguias. Mas, mano, eu gostei pra caramba. Foi algo bem desafiador. Conseguimos concluir. Eu tenho coisas, né? Inclusive, comentem aí o que vocês querem que eu traga nessa conta. Se vocês querem que eu pegue, já que atualizou, pegue a fruta e masterize ela. Se vocês querem que eu pegue a fruta, masterize e faça o Ride. Enfim, eu quero saber de vocês o que vocês querem que eu aproveite nessa conta. E, mano, é isso. Missão dada. É missão concluída.